Realizada na última quinta-feira, 7 de novembro, a Feira de Literatura da Escola de Educação Básica Marcos Konder, em Ilhota, foi uma verdadeira celebração ao universo dos livros. O evento abriu as portas para que os alunos e comunidade explorassem o rico acervo da literatura brasileira, com estendes temáticos e apresentações culturais que destacaram a importância da leitura e do aprendizado. O professor responsável pela organização da feira comentou sobre os objetivos e a importância do evento para o desenvolvimento dos alunos. Então o projeto foi todo demarcado em cima do que é a língua portuguesa, sua formação dentro de cada um de nós, dentro da nossa história, e a literatura como base para o aprendizado dela. O que nós esperamos? Que o projeto dê continuidade. Esse é o nosso pensamento de no próximo ano a gente dar sequência como segunda mostra de língua portuguesa e literatura. A coordenadora regional de educação de Blumenau expressou seu orgulho pela realização do evento e destacou a relevância de iniciativas como a feira de literatura para incentivar os estudos e o interesse pela leitura entre os jovens. É um grande orgulho poder participar desse movimento aqui na Escola Marcos Konder e ver toda a movimentação de alunos, professores, equipe gestora para essa belíssima mostra de trabalhos. Há esses momentos de descontração com o que faz com que os nossos alunos se incentivem ainda mais a estudar e incentivem também as outras escolas a participar desse movimento. Fazer esse movimento na escola, esses momentos diferentes que encantam a nossa juventude e as nossas crianças. O professor de língua portuguesa e literatura relembra que o projeto começou no início do ano com atividades teóricas em sala de aula, culminando agora na feira de literatura. Tudo iniciou no início do ano, na primeira reunião de professores, onde nós planejamos esse ano letivo e colocamos esse projeto na teoria. Começamos a trabalhar em sala de aula, os alunos gostaram da ideia, comunidade abraçou a ideia. O engajamento dos alunos é o mais incrível de tudo isso. A feira foi uma verdadeira celebração de cultura e do conhecimento, marcando o calendário escolar e inspirando a comunidade. Esse evento reforça a importância da literatura na educação e no desenvolvimento pessoal dos jovens. A literatura hoje em dia está envolvida no nosso cotidiano, então a gente precisa ter o nosso cotidiano de ler, pelo menos um livro, um textinho, o mínimo que seja, porque hoje em dia as redes sociais, por exemplo, a gente precisa entender, ler, pelo menos escrever também, porque senão as pessoas também não entendem o que a gente quer repassar para as outras pessoas. Que essa iniciativa se perpetue e inspire outras escolas a valorizarem o poder transformador da leitura. Legenda Adriana Zanotto